Oi pessoal, hoje vim aqui gravar um vídeo mostrando minhas canetinhas de letra porque eu ganhei de aniversário e foi muito legal Então eu vou começar por as coisas que não é canetinhas, tipo... Gente, tem uma canetinha, tem duas coisas que eu já tinha antes, mas eu deixo aqui porque é de letra Menos um, então é só uma coisa, que é um... Eu acho que é assim que se chama, tá escrito notas adesivas Tá, então vamos começar por as coisas que eu já disse Tem esse clipes, é um grampeador Bem lindo E aqui tem escrito muito amor Tá Aqui tem uma borracha e apontador Aqui tem um apontador E aqui tem a borracha Tá cheio de farela que eu já usei E ó, tá cinza porque eu já usei, olha Uma pontinha Bem linda E minha cor preferida, roxa E o grampeador também Gente, e também essa roupa eu ganhei do meu aniversário Muito linda Ah, tem essa fita Que eu nunca usei Eu vou abrir só pra ver Eu não vou tirar do lugar porque eu ainda não tô fazendo E do letra Mas eu já fiz, já usei Eu não sabia, eu nunca tinha abrido Ah, que lindas Gente, sério São muito lindas Amei Gente, eu vou deixar assim porque eu não quero bagunça Tem um problema Não faço a mínima ideia Mas se guarda isso Tá, gente Eu vou deixar separado aqui no encanto É Tem Hum É esse daqui Que eu não ganhei de aniversário Mas é bem legal Eu não sei se chama post-it ou não É da minha Ali tá escrito Notas adesistas Gente, pra vocês terem o contrário, né Então, é esse Tem Esse daqui Porque é um post-it também, né Aí eu vou chamar de post-it É Que é de coração Preto Pra usar com a metálica Porque Se é pra usar com a metálica E eu não tinha metálica Aí eu ganhei uma metálica Óbvio, né Senão, como é que eu ia usar? E eu pedi um apertado pra Lara, né Olha que lindo Eu já usei uma vez Mas não foi pra fazer um desenho Foi pra testar Então É muito lindo Amei Gente, as coisas são muito lindas Sério, imagina o caderno Então Tem esse Post-it Tô começando a achar que não é post-it Ah, gente Sei lá Esqueci Que é de Bichinhos Animazinhos Olha Eu já usei Todos Menos dois Esse E esse Panda E o pig Porco Legal, né Que tá Aqui embaixo Tá comendo aqueles Bosta E embaixo Em cima das comidas Tá escrito O nome dos animais Bem legal, né Ah Tem É Essa Esse Esse Lápis Olha Ele é muito lindo Roxo Minha cor preferida Que lindo Eu já usei Mas nunca pontei Tem essa Caneta Olha que linda Gente Gente, eu sempre quis ter uma caneta desse tipo Eu não sei por que Mas acho É muito linda Eu já usei É muito linda Tá Então Ó Gente, eu ganhei uma lapiseira Muito linda Eu vou deixar Eu vou deixar Último Dessas coisas E depois eu vou pra caneta e E caderno Tem Essas duas Aqui Gente Eu amei Esse marca-texto Ele é muito lindo E eu vou Dizer o porquê Depois Dessa caneta Essa caneta Gente, é muito linda Sabe aquela caneta É aguada? Sério Não é tão aguada Mas também é aguada É muito linda Tá Mas é muito linda Ah Agora eu vou explicar O marca-texto Marca-texto É Tem brilho Olha E é muito lindo Na folha Se passar uma vez Não vai tanto brilho Mas se passar duas Em cima Nossa Tá Tem essa caneta metálica Que eu disse Que é de letra Eu fiz um coração Bem pequenininho Na mesa Ficou muito lindo Ficou feio agora E tem esse marca-texto roxo Muito lindo Agora eu vou mostrar A lapiseira Gente, é muito linda Ela tá aqui dentro Olha essa ponta Não é a ponta de escrever Olha isso Gente, eu me apaixonei por ela Ela tem um diamante Gente, eu me apaixonei por ela Aperta pra sair a ponta Gente, eu amei Tá Eu sempre guardo num saquinho pra ficar bonito Ué Ué Ah, tá Amei Amei Mistralei toda Vamos para as canetas Tem A que eu já tinha Então eu não ganhei de aniversário Essa daqui Ela florescente Todas Até a roxa Acredita É porque aqui parece forte Mas quando tá no papel Tem Tem Essa caneta Gente Não é Caneta de Letting É só a caneta mesmo Gente Escreve Mas é muito linda Ah Tá Por último Gente Que eu tenho que testar Pra vocês verem É muito linda A gente fala que ela É a caneta pincel As canetas Gente Ela é pincel Pincel mesmo Ela não é nem assim Sabe Ela é pincel Ela Ela abre Ela é muito linda Eu vou mostrar pra vocês Linda Tem a cor Rosa Rosa é muito fraco Gente É muito linda A rosa Roxa Azul Verde Laranja Amara Já usei todas Menos a laranja Eu acho É Eu só usei pra testar É Mas pra fazer os Desenhum Por que que eu tirei mesmo? Ah tá Pra mostrar 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 A laranja Olha isso Olha isso Vocês vão ver É Eu nunca usei Porque a tampa Tá limpinha As que eu usei Tá tudo Tudo suja De caneta Olha Pera Olha Olha Ela abre Ai gente Não tá pegando Tá Gente É isso Aí agora Eu vou mostrar O caderno Que se der tempo Eu faço Então gente Agora eu vou mostrar O caderno E Eu vou mostrar Tudo O que eu fiz Tem a primeira página Que ela foi só Eu testando As minhas canetas E as coisas Olha Aqui tá As canetas Essas Daqui É É As É as canetas Que eu disse Que Que ela Abre Sabe Que é Que é Pincel Aqui tá Metálica Tudo Lapiseira Lápis E aqui Eu botei A metálica Em cima Da Do Porto De preto Bonito Né Aqui tá As cores De matérias Inglês É Aqui ele Marca texto De brilho Dá de ver Aqui no meio Tem uns Brilho Eu acho Que não dá De ver Nem mais Aqui Filosofia Roxo Português Verde Matemática Rosa Fraco Ciências Roxo História Azul Geografia Laranja Rosa Forte Biologia Azul Metálico É Aqui Tem uns Desenhos Que eu faço Sabe Pra fazer Aí eu escrevi Pra fazer Desenhos Aí eu Escrevi Amor Botei 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 Curaçõezinhos Com asas Aqui Tá aqui Eu fiz Só Porque Eu tava No tédio Olha Aqui ó Escrevi Português Português Aqui era Pra eu fazer O P Mais pra cá Só que Eu já tinha Pintado O P Aí o S Ficou bem Colado Aí eu fiz Assim Aí Agora eu vou fazer Uma matemática Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar pra vocês Vou usar essa caneta Eu vou mostrar pra vocês Aí vocês vão ver Como ela É Olha Aqui ó Só pra vocês virem Na última faixa Olha Pra vocês não dar de ver Pra vocês não dar de ver Né Aqui Eu tô vendo Tá muito longe Deixa eu tentar Fazer assim Ó Ela se abriu Viu Muito legal Então eu vou mostrar pra vocês Aqui Primeiro eu faço com a lapiseira Eu nunca sei Que letra eu faço Pra escrever Aí eu misturo O minado Com sei lá o que Ai não Essa lá eu tô pra ver Fia Tá Tá Tô 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 Ai, eu não gostei muito dessa letra Tá, mas vai, né Eu acho que era pra eu ter feito o M aqui É Ai, ficou muito gordo Tá, tô gostando um pouquinho Mas não tá do seu lugar Tá, tô gostando Ai, gente Era pra eu ter feito o M aqui Mas vai assim, né Tá, vamos começar Ó aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês Que a cor de matemática é essa Então eu vou fazer com essa cor Porque é a cor Aí eu apago Só faço por cima Apago um pouquinho só, né Se não Se não, eu não vejo a letra Porque eu faço Enfio os facos Pronto, ficou assim Aí eu não fiz nada Fino nem grosso Quer dizer, eu não fiz grosso Não é porque fino eu fiz Aí eu Se quiser, né Porque minha letra Tá sendo assim Porque pode escolher a letra Que quer fazer Meu, ficou meio feio Porque apareceu a lapiseira Mas Ó, gente Como é que fica Fica umas bolinhas Assim de água Essa caneta Gente Sempre o risco É fino Nem que seja assim o T, ó Daqui Vai pra baixo Tem que ser grosso Não, é tudo fino Não sei se vou Seis Não é Penso de outro jeito Mas pra mim é assim Mas já esse fino É fino, né Não é grosso Eu faço assim Toda vez For só assim Risco Aí eu faço Só fino Porque Não tem como Escolher Mas pra mim é fino Ó, gente Eu faço tudo fino Aqui, ó Gente, o T Ele sobe Mas desce Ao mesmo tempo No mesmo risco Aí Vocês Podem Emendar Porque Aí vocês Podem passar por cima Faz Faz fino Aí Grosso Em cima Do fino Aí fica assim Ó Tchau 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 Gente, eu amei esse português aqui, olha Ficou muito lindo Olha Esqueci de subir, olha Pronto Gente, eu ia fazer a mesma coisa Ó, gente, eu amei Tá Então vamos ver aqui o que se pede Ok, né Então vamos fazer assim As continhas e depois Tá, entendi É dois vezes três, né Dois Vezes Três É Eu acho que é assim, né Deixa eu ver Hum É, tá certo Aí, esse risco É assim Vou fazer a conta também assim, né Porque senão vai ficar fio Só de lápis Né Você concorda, né Porque Senão Dois Vezes Vezes Três Não tenho igual Porque é só assim Prefiro Aí A minha aguadinha Eu tenho mais de passar E esfregar Esfregou um pouquinho, né Na minha mão também Aí não aparece no vídeo Tá Agora vamos ver o que se pede Fazer isso Tá Com o marca texto, gente Passar duas vezes Pra sair brilho Olha Saiu um pouquinho de brilho Agora eu vou passar mais uma vez Pra vocês verem Olha Que linda Tá, gente Já fiz Agora vamos ver o que é Ela tá Pra fazer isso Aqui Aqui Cinco vezes Dez E uma Eu vou fazer Cinco Vezes Dez E aqui É uma Reguinha Tá Pronto Tudo certo Aí vou dar uma apagadinha Pera Pera, deixa eu ver O que cor é Ah, tá Com o torno Tá Aqui Aqui Nossa, gente Ficou bem Reguado Aqui Pronto Tá Ficou bem Ficou bem Coreia Algo Tô Udra 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 Tá Gente, pediu pra eu pintar Dentro da régua De roxo Que é essa caneta Então vou pintar Olha Ai gente Mas é pediu pra ter pintado Pronto gente Olha Eu vou pintar Vou pintar Vou pintar Vou pintar ó ficou assim aí a gente vai botar a marca-texto aqui ó se pede que eu fiz olha só fazer uns detalhinhos ó se pede que eu fiz ó gente tô fazendo assim só pra detalhar mais tá muito comumzinho assim sabe ficou assim ó gente eu sempre guardo nesse aqui né nunca amasso só que desamassa então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like e tchau 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 tchau